Velas geométricas Coloque desmoldante em três formas cilíndricas de diâmetros diferentes. Derreta a parafina em banho-maria. Use um recipiente para cada cor. Despeje cada uma das parafinas nas formas até obter a altura desejada. Coloque marcadores de pavio nas formas, em cada uma em um lugar diferente. Deixe esfriar durante sete horas. Retire os marcadores e desenforme. Coloque os pavios e empilhe os blocos formando um degradê de cores. Legenda por Sônia Ruberti